Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio e eu sou o Marcelo. E estamos de volta, gente, com Curbender for Gottenland, possível episódio final dessa nossa série incrível, fofa, linda, maravilhosa. Final da serenidade mental com esses desafios, né? Episódio passado a gente terminou de concluir as fases do último mundo. A gente acha que é o último mundo, tá, gente? O jogo pode nos surpreender. Pode. E liberamos o tão aclamado final. Não é esse. Não é esse. Também não é esse, eu achei que era. É, na verdade tem aqui, mas tem aqui em cima também. E olha, a presença do rei. Mas antes da gente fazer a presença do rei, tem essas caraias aqui, esses... Que eu já vou começar fazendo esse, inclusive. Nossa. Curb, o mestre da boca cheia. Ui, que delícia. Se vocês já puderem deixar o like nesse vídeo, vai ajudar bastante, vai ajudar na avaliação, gente. Espero que vocês estejam se divertindo. Conheço vários Curbs. Eu também. Eu também. Ai, vocês estão preparados para ver a gente perdendo a nossa sanidade mental? Essa música é perfeita. Perfei... Perfeita. Perfeita. Eu já vou reiniciar, porque sem paciência. É porque você tem... Você não tem nada, né? Você só tem um cano. Olha lá. Ai, que eu não vou... Nossa. É, aí não foi a culpa toda, né, gente? Não, tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Olha aí, aqui. A tartaruga feia. Maldita. Morre, Praga. Não, mas demorou a morder, hein, Praga. Demorou a morder essa tartaruga, hein? Essa tartaruga tá loucaça. Ah, tá. Ah, e agora o rei da boca é cheia, meu amor. Agora já vai pra outra, entendeu? Você viu que o tempo é de 3 minutos pra fazer esse desafio? Demorado também, né? Play completa. Que preguiça. Já preparem pra esse vídeo, gente, que vai ter 50 minutos. Vai. Anotem. Ah, gente, como é o episódio final. Possível é o episódio final. É, eu já imagino que esse vídeo vai ser maior que os outros mesmo, viu, galera? Então já podem ir esperando. Vou só... Só pra ela. Só pra ela. Ai, cadê minha amiguinha, o Loro de... Pra ficar comigo no... Pra passar comigo nesse barco incandescente. E aí? Quem é ela? Ai, eu faço assim, ó. Uai. Eu sopra a cara dela. Quem é ela? Sopra a cara das inimigas. Ai, 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 ai. Tem como voar com esse negócio? Ah! Ah, não. Não, né? Não. Aí você sopra um monte de lixo ali. Não! Ah, tá. Ô, meu Deus. Ah, dá pra acontecer com esse lixo? Descobri agora. Descobri agora. Ah, tá. Ai, o rei da boca cheia. Nossa. Nossa, eu já tô todo cagado, né, gente. É, a vida tá lá embaixo. Mas aqui, ó. Blup. Olha, energético. Gostei, gostei, gostei. Nossa, já passou metade do... Gente... Ah, não. Eu não quero fazer todos os tirantes, não. Eles vão demorar. Já são os últimos, velho. Então eles vão ser os mais difíceis, os mais chatos, os mais satânicos, os mais... Vai. Ai. Exato, velho. Mas que dá vontade de chorar. Aí, ó, pode tirar. Mano, ele... Nossa, ele vai fazer todos os maus. Ai, eu fui burro. Ele... Nem viu o negócio, não. Não tinha visto. Oi, gordo bar. Tudo bom? É que é o gordo, só. É o gordinho. Ah, eu podia ter passado... Eu espero que o poder final do jogo seja estranho assim. I need. Acabou, né? Acabou. Por favor. Nossa, agora tem o Carb. Nossa. O Carb. Vamos lá, Carb. Bem otário, hein, Carb. Cuidado com a lava. Tranquilinho. Nossa, escorrega no gelo. Ui, ui. Eu sou treinado em Mario Kart, meu amor. Eu sou treinado em Mario Kart. Nossa, aqui tá me lembrando... A última fase do Mario Kart do The World, a Rota dos Campeões. Não tá lembrando? Não deu. Um pouquinho, a Rota dos Campeões. Até a raiva que faz passar. De desafio insuportável. Tá tudo bem. Deu o que mostrei meu ali. Acho que ele já é o final. Não, chegou. Graças a Deus. Uuuu. Que isso, menina. Oi, Diego. Qual que é o Claire Time 2? Nó quase. Ah, com mais ou menos, né? Não, foi 12 segundos. Com mais ou menos, com mais ou menos. Você passou. Vai lá, amor. Escolhe um bem bonito pra você fazer. Ai. Gente, agora sim. A gente só sonha em desafio de uma estrela. Tem de três e tem de dois. Eu vou de dois. Aí a gente viu alguns de dois. Eu vou de dois, claro. Ah, pera aí, rapidinho. Eu acho que eles são, inclusive, de Malfo. Mas não igual a esse que... Ah, tá. Descobri mais segredos, né? Ai, amor. Pra quê? Amor, pra quê? Desculpa, amor. Desculpa. 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 O que que tem dentro? Car, Malfo, Tregers, quer fazer isso? Não. E isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, deve ser aquele que libera depois que mata o boss. Eca. Deve ser mesmo. Deve ser. Corne Mount. Boca de... Nossa. O quê? Difícil, não? Com um pouquinho. Uu, isso que eu faço? Não, eu vou fazer. Aquele esqueminha gostoso. Ai, gente. Tem que ter muita paciência. Ai, se ele está ali na frente. Nesses... Vai lá pegar ela. Vou lá rapidinho. Opa. Não precisa, né, gente? Eu não sou obrigado. É, você precisa furar ali, né? Precisa. Mas eu não preciso matar os bichos. Ah, precisa sim, que eles estão vindo. Ó, inferno. Imagina eles saem correndo atrás de você a face toda. Imagina. Tem que ter um inferno. Ai, ai, ai. Uai. Gostando. Estou gostando, gente. Ai. Está de boa, né? Por enquanto, sim. Estou achando ele de vestidinho também. Sim. Não vou matar ninguém. Estou fazendo zero esforço para matar os inimigos. Não, o bicho explodiu em mim, você viu, né? Eles podem. Acabei de descobrir. Caraca, eu acho que eu vou. Aí, ó. Mata os gordos. Vou, vou matar. Os gordos, eu acho que nunca teve uma maneira de matar eles. Eles sempre existiram? Sempre existiram. E eu acho que nunca deu para dar dano neles. Eles são praticamente parte da fase. Tipo assim, só que é uma parte da fase que te dá dano. É. Eles não fazem nada também. Eles são cenários. Eles são cenários apocalípticos. Nocivos. Ai. Ai, inferno. É só pular. Pula, pula. Isso. Pronto. Eu fui muito com nota. Paciência. Amei desafio. Ah, melhor. Gostei. Sim. Sim. Muito boa, né? Esse eu gostei. Ah! Um minutinho. Ai, gente, eu não dou conta. Vou ver isso aqui, né? Vai, né? A gente não usou ele até hoje, né? Não. O martelão. A gente gosta tanto do martelo. É histórico, não. Wack Attack. Então, eu posso macetar. Vixi. Maceta. Três minutos. Esse desafio agora de três estrelas. Tudo vai ter três minutos, gente. Cuidado com isso que nem no meio, tá? Meu amigo da escola é um cacaco. Cacu, cacu, cacu. Nossa. Nossa. A mira de centavos, gente. Nossa. A mira de centavos. Arremessou. Ah, é muito mais fácil fazer isso, na verdade. Uh, vai cair no negócio, não. Vai cair o quê? Vai cair onde? Cheio de xuxa. Ai, droga. Toma, cacaco. É feio. Pra você também, bicho é feio. Ai. Nossa. O problema desse machado é que ele é lento. Ele é lento. Ah. Lento. Ai, que bocão. Lento. 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 É pesado, né? Nossa. Que merda. Machado, hein? Gente, pra mim o bicho mais estranho desse jogo é esse... Ah, eu ia falar. Deve ter boss. É o meu boss, né? É você. É, sou eu. Eu em formato de cacaco. Fia da mãe. Toma, é o maceto que vocês também. É o maceto. Ah. É o mac... Certo! Ai. Ele também maceta. Eu também tô maceta e sendo macetada. Cuidado com a vida. Uhum. Uhum. Ai, suga esse trem. Uhum. Joga neles? Não dá pra sugar, amor. Ah. Eu tô com... Eu tô com o negócio. É verdade. Morreu um. Vai morrer a outra também. E o terceiro quase foi também. E vai morrer a terceira. E vai morrer a terceira. Ah, easy. Chato. É, chato. Chato porque ele é lento. Ele fica muito lento. Então, tipo, tá. Por três segundos eu não pego o target time. Ah. Dig and duck. Dig and duck. Dig and duck. Cava e pato. Mentira, não é pato não, gente. Donald Duck. Donald Duck. Runaway Parade. Vai lá, amor. Esse é, tipo, como se fosse uma corridinha? Acho que é. Ai. Uma corridinha? Pelo menos esse poder no três, ele é bem bom, né? Nossa, eu achei maravilhoso. Dá pra matar os inimigos tudo. As inimigas todas. Olha. Ai. Por quê? Ai, eu entrei no espinho, né? Não sei. O gordo. Ai, eu subi. Ai. Ui. Arrasou. Pulou o gordo. Que isso? É o espinho. Inferno. É, eu tô indo. Espinho feio. Eu tô indo com muita pressa ao... 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 Ah, mas é uma corrida? Pois é, não pode. Mas não pode ter pressa. Nem nas corridas não pode ter pressa. É um challenge, amor. Ai. Nossa, gente. Amassada. Eu fico bom. Amassagada. Amassagato. Amassacurbo. Ah, já tá logo ali. Ah, bonequinho. Tira o ar, amor. Vai. Tira o ar. Tira o ar. Você tá perdendo tempo. Calma. Isso faz mal pra sua pele. Por um segundo. Ah, não. Ah, não. Agora eu vou reclamar. Agora você cala a boquinha. Agora você fecha essa matraca. Porque se eu tivesse... Me ouvido? Me ouvido? Esse o segundo fez mal pra minha pele. Você ia pegar o Target Time. Agora eu espero que a sua pele caia. Oi. Ah, tranquilinho. De boquinha velhuda. Velvete mal. O quê? Velvete mal. Velvete mal. Velvete cake. Velvete cake. Ah, fácil. Vamos lá. Tem o vento te ajudando ainda. Será que é apenas uma corrida pelos 7 mares? Tem. Eu ia gostar tanto se fosse. Ah, o vento te ajudando. Eu sabia que eu ia levar dano, mas eu caguei. Não me importo. Não me importo. Fiz até de propósito pra ver se o jogo tá prestando atenção em mim. Ai, filho da mãe. Foi de propósito, total. E qual que é o seu propósito? Meu propósito é ser uma mortária. O meu propósito é ser uma... Merda. Só nessa brincadeira eu já perdi a... Gordo! Ai, amor. Eu não quero resetar. Não vai. Não, não. Tô terminando. Tô terminando. Esses desafios machucam o meu ego. Tá tudo bem. Quei lá, amor. Igual a forma de machucar. Aí, pronto. Ah, não. Oh, gente. Tule a casa. Oh, deixa de desafio feio. Desafio feio. Ai. Nossa, sua vida. Sentiu o rajatão. Para! Ai, sua vida. Sentiu o rajatão. Para o jogo. Ticlo imundo. Ai. Não morre, não. Não, 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 não. Eu vou processar a Nintendo. Processa. Eu vou processar a Nintendo por acabar com o meu ego. Com a insanidade. O meu ego. Com a insanidade mental. Odiei. Ah, ai. Esse parece ser legal. Dá bomba de tempo. Porque eu gosto desse. É muito divertido ver a bomba no carrinho. Seek Switchers. Seek Switchers. Você tem que apertar os switches. Tem que arremessar a bomba. É. Doido. Legal. Só que você pulou, né, amor? Isso. Tô pensando que, na verdade, acho que ia ser muito mais rápido se você mesmo fosse no switches, né? É. Mas eu acho que não pode. Você tá com uma gosma ali, ó. Ó. Tem gosma. Então, você ia tomar dano, mas você ia conseguir atingir o switches, ó. O poder você pode. O poder você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo nesse campo, se você quiser. Nossa, essas bombas são espertinhas. Mais ou menos. Essa é a cala ali, é berurra, né? Ó, mas a outra ela pegou lá no fundo. Ela tava pensando, ó. Ela pensou à frente do seu tempo, né? Gostou. Pensou à frente do seu tempo. Nossa, você tá com o bicho na gosma, coitado. Morre, praguinha. A bomba foi bem boa. Ah, não. Ela não pensou direito, não. Vai, bomba. Teve uma ali que se matou, inclusive. Ah lá, lá, lá. Ela é muito trouxa. Ah, entendi. Opa. Ah lá. Vai, pronto. Ah, nossa. Ai, gente. Essa falta aqui, ó. Ai, que preguiça. E ali também, né? Ah, ali também tem, né? Vai, bomba. Você tinha que ter atacado duas. Aí, boa, boa, boa. Boa. Agora aqui, né? Agora aí. Nossa. Meu Deus. Vai, 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 vai. Foi. Nossa. É o último, né? Ah, ok. Isso aqui é um microfone? É. A gente vai falar, bomba explode. O Kirby é uma popstar. Ah, mas a gente vai fazer isso. Vai continuar bloqueado. Vai continuar bloqueado. Eu tava só vendo se tinha outro desafio. Não adianta fugir. Collection Lapse é corrida. Mario Kart, você me treinou pra esse momento. Isso. Vamos. Hum, já me arrependi. Nossa, tem que voltar. Ah, tá, entendi. Ah, não, tranquilinho. Ah, a gente controla tão bem o cara. Eu podia ter cortado aquele caminho ali, que eu já entendi que era um porta-caminho. Mas beleza. Beleza. Mas você não precisa de cortar o caminho. Aqui, ó. Não, aí você precisava de... Ai. Ai, eu fiz a mesma coisa. Eu vou reiniciar, porque o meu ego já está ferido. E é bom que ele não toma dano desse foguinho, se encontra as outras habilidades de card, ele toma. Atenção. Eu não sei porque eu não consegui fazer aquele pulo antes, na real. Ai, que delícia. Acabou. Acabou. Mas eu vou pegar a estrela. Cadê a estrela? Ih, que isso, cara? Meu Deus. Leva. Round 2. Ah, não. Na verdade, isso aqui, além de ser um porta-caminho, era um lugar que tinha uma coisa que eu não vou pegar. Que tinha esses negócios chatos, insuportáveis. Aí, o tempo. Entendi. Mas como eu vou fazer mais rápido? Como? Pelo amor do universo, campo. Ah, gente. Ó, me poupa. Me poupa. Eu tentei. Leva. Ah, cara, eu quero tentar de novo. Agora é a estrela aí, ó. Eu quero tentar de novo. Não, só pega a estrela. Inhofe, você tenta de novo. Eu tô chateado. Eu tô chateado. A última eu caí, cara. Ah lá. Que saco, se eu não tivesse caído, eu ia ter conseguido o tag time. Teria. Ai, amor, eu quero dormir. Ó, ó. Vamos pro boss. Não, vamos pra hora de tal. Upar. Upar skills. Aham, depois a gente matar o boss. Pra gente liberar os outros challenges. Aham. Pra gente fazer challenge. Não. Dá pra usar... Você quer upar o de gelinho? Dá pra usar o de gelo. O de gelo. É, o de gelo e o... O do lado de lá. Que eu não lembro. Esse aí, ó. Ah, tá. Importante. Importantíssimo. Space cowboy. Lady Gaga. Lady Gaga, here we go. Nossa, a grana já foi embora, né? Ai, que bonitinho. Ele é o cowboy. Cowboy do espaço. Muito lindo. Ele já vai laser. Piu, piu. Ah, é laser. Piu, piu. Muito lindo. Deixa eu segurar. Entendeu, bonitinho? Amei. Agora eu vou upar o do Soninho. O do Frost. Tadinho. O do Soninho é tão bonitinho. Tão inútil. Apeuta que dá pra upar ele agora. Não, não. Pode upar. Você quer upar? Pode upar. Eu tenho a sua permissão? Tenho a minha permissão. Ai, que lindo. É a coroa da Frozen. O que ele faz? Muito bonito. Ah, ele solta espinhos de gelo. Que louco. Dois, hein? Nossa, amei. Olha. Nossa, muito legal. Isso. Ele virou um porco espinho. Muito legal. Não, melhor poder. Olha isso. Doido, né? Melhor poder. Tadinho, ele congelado. Tadinho do saquinho congelado. Vamos mimir agora? Vamos. Não tem dinheiro. Nossa, que sacanagem. Ah, não acredito. Eu queria pegar o piu-piu. Vamos lá, você quer te fazer? Não, pode fazer o piu-piu. Você quer fazer o de gelo? É. Tá. É três estrelas, hein? Ai, meu Deus. Foi só esse que você liberou? E o de Amimi. Amimi a gente não fez, na verdade. A gente tinha dinheiro. Nossa, que derrota, gente. E aí? Essa deveria ser do gelo, né? Nossa. Ah, entendi. É três estrelas, não pelo fato do poder ser super foda, né? Porque a fase é insuportável mesmo. E não dá pra mirar direito. Nossa, que mentira essa mira, mas tudo bem. Não reclama. Só aceita. Ele com essa bolinha na antena lembra o Bombermano, hein? Lembra. Merda. Peraí. Ó, 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 ó. Nossa, ficou voltando um. Droga. Ah, tá fácil. Aff, cara, mas é porque eu queria fazer mais rápido. Ai, ai. Esses desafios, eles me dão gatilho, porque eu quero fazer um negócio rápido. Mas não precisa, presta inimigo da perfeição. Ah, precisa, né? Porque senão você não... Não, você precisa fazer no templo estipulado. Ah, que doido. Eu não tinha visto isso. Ah, você tem que carregar muito. É, tem que carregar até o terceiro nível. Caraca, mas aí demora, né? Demora. Aí você quer fazer rápido, né? Demora. Vamos lá. Olha. Ah, você caiu! Ah, eu não vi, eu não vi que eu tinha caído. Eu não vi. Eu não vi que eu tinha caído. Cambo toda otária. Vai, Cambo, sem cair. Ai, adorei! Adorei! Cambo atirando e caindo. Uh! Nossa. Ele se virou de senhora. Ele fez igual a de S. Tchau. É isso. Tchau. Gablau! Olha! Gostaram do rajadão? Ah, que lindo que deu o efeito. Meu Deus. Muito bonito. Ah, e os poderes do Kirby desse jogo estão muito lindos. Escola de Samba. Apresenta Kirby no gelo. Ai, ó. Tacaraca, 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 tacaraca. E aí, você tem que encontrar as partes. As partes. Ah, você tem que abrir os balzinhos. É. Vários balzinhos. Ai, eu vou acabar. Tranquilinho! Tranquilíssimo. Tem um ali. Tem outro. Ah, que fofo. Ah, tranquilo. Mas você não toma dano no andano, né? Na lava, não. É. Peraí, que bonitinho. Ah, é muito fofo. Só para aqueles... Teus. Que esposa que a mana ali, ó. Um baluzinho. Muito doido. Nossa, gente. Que perfeição. Olha esses bichos. Olha o olho desses bichos, amor. Esses são muito feios. Horrorosos. Olha, esses são muito feios. Cadê, cadê? Tem um aqui. Uai. Você tomou dano do gelo, não da lava. Do gelo. Que grito, véi. Passa sem tomar dano. Tem mais de canto por trás. Lá. 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 Só subi. Ali em cima. Ai. Ok. Nada. O tempo. Acabou, né? Só voltar e pegar a estrela. Ah. Agora você vai correr aí. Nem precisa correr, eu vou desfilando. Ai, que lindo. Ah. Isso é três estrelas? Para. Nossa, isso pra mim é uma e meia. Tá mostrando o poder de andar na lava. Swansun. Agora pode mesmo. Pelo amor de Deus. Agora o momento que todos aguardavam. Não aguentavam. Nossa, gente. Nossa, mas. Gente, vocês sabem que toda vez que a gente zera um jogo, a gente tem nossas considerações. Que a gente faz no final, né? Mas eu vou meter tanto pau nesses desafios, vocês me aguardam. Não, o tanto que eu vou tecer. Para o de tal. Pegar power up. É bom final. Eu confio nas nossas habilidades. É bom final. Ei, Kirby. Tem um minutinho. Ah, agora a gente vai ganhar uma miniatura especial dele. Que bonitinho. Gente, eu tô deixando isso no vídeo. É porque a gente também já ganhou do carinha do restaurante. Só que foi off camera. A gente não tava gravando. Ai, que bonitinho. A gente também conseguiu do cozinheiro. Muito fofo. Muito lindo. É quando você gasta muito ano numa grana. Peraí, eu esqueci de... Ai, não. Peraí. Quando você gasta muito ano numa grana, aí você ganha a figurinha, o minifigre do... É. Do bichinho. Muito fofo. Galera, chegou o momento. Chegou o momento. Como vocês podem ver ali no cantinho, temos machinho tomate. Temos 600 de poder aumentado. E temos o dobro de vida também. Você quer jogar com o coibir? Não, eu vou jogar. Certeza? Sim. Eu compro em você. Mas aí se tiver uma parte do boss agora e a outra, você joga a outra. Não. O boss é com você. Certeza? Absoluto. A gente tá contando. Já tá contando, é verdade. Eu tinha esquecido. E nossa vida também tá dobada. Nossa, nem precisava ter comprado, né? Não, porque eles não estocam. É, pelo menos ele tá estocado agora. Mas é estocado. Ok, isso é pra fazer graça. Esses poderes aí, ó. Ai, gente, eu tô com a vontade de usar esse aqui. Eu acho que eu vou usar ele. Eu prefiro ele do que o de gelinho. Ai, o de gelo é tão bonito. Você quer ser o Kerbal, então? Não. Quer com o Kerbal, você usa. Não, pode ser o Kerbal. Ai, meu Deus. Vamos lá, amor. Vamos lá. Quem que é a princesinha? A Frozenzinha ali? Tá bom, é na Elflyn. Você reparou que esse símbolo nas costas dele é uma paze a mão? Ah, não é um coelho, não? É uma mão fazendo paze a mão? Quer dizer, pelo menos eu acho que é o Bufa. Uh, forgo de Didi. Caramba. Não, 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 não. Não deu. Ai, 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 ai. Nossa, eu até forro. O que é isso? Defendendo, defendendo. Toma, sua otária. E toma. Ai, que isso? A câmera tá loucaça. Mais uma. Não, cancelou. Merda, porque eu pulei. Toma. Nossa, o tanto que arranca. Ai, 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 ai. Fico chocado. Eu amo, ele já tá morrendo, inclusive. Bem otária, né, Mois? Aqui, eu vou morrer. Morreu. Morreu nada, agora vai continuar. É, não, agora é parte 2, parte 3. Que isso, ele virou um porco. Nossa. Olha que horror. Virou porra mesmo. Gente. Ele tá parecendo o Ganon. De Zelda. Caraca, velho. Que horror. Nossa. Será que será que será que será uma referência? Ai, 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 ai. Agora eu vou... Carrega no barco. Torrar. Toma, toma, toma. Olha que legal. Não. Ai. Ai, queimou, queimou, queimou. Ai, ai, ai. Nossa, eu tô usando meus dodge assim como nunca. Matei, matei. Não, meu poder fugiu. Meu poder subiu. Ai, já morreu? Já. Mas deve que parte 2, parte 3, parte 4. Ah, não, com certeza. Ou será que não? Pega, pega, pega. Ataque susto, achei que meu poder tinha subido. Olha, completinho em dois minutos. Amo. Arrasamos, neném. Não, maravilhoso. Também, né? Vida dobrada, ataque incrementado. Ataque roubado. Ah, ele vai levantar, vai raptar todo mundo. Não, e aí o Flynn ficou com Deus. Também, né? Ah, quem é Elfling? Don't forget to hit by fogo. Ah, tá. Não seja atingido pelo fogo do Tornadinho. Eu caguei. Eu caguei muito. Eu caguei grandão. Eu ganhei os Warldi ajudando ele. É porque ele tava possuído, olha lá. Ah, ele é fofinho. É porque os Warldi é os minions dele. A Elf é a vilã. Será? Será? A Elf é a vilã. Faz muito sentido. Faz. Nossa. Será? Sim. É porque eu fiquei pensando, cara, o King Dedede. Ah. Ai, tadinho. Deixa, deixa. Não. 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 Isso, King Dedede. Salva o Warldi. Ai. Que fofo, cara. Vai, meu filho. Você não tem tempo, não. Que drama todo é esse? Só que sai correndo. Nossa, arremessou o bichinho. Pra que você vai se matar? Ah, deve ser matar todo mundo. Você tinha todo o tempo do mundo. No. Ai, aquele... Um herói. É, o King Dedede é muito fofo, gente. Eu gosto dele. Que isso? Lab Discoverer. É um mapa novo. É um outro mundo. Caraca. Automatic Language Detection. Activated. Gente! Activated. Tem fala agora no jogo do Kirby? Olha! É a Elpheline. Não é possível que o jogo vai meter esse louco. Véi. Véi. Bem-vindos, visiteiros, para o jogo do DREAM Discoveries Tour de nossa faculdade de ciência, Lab Discoverer. Que isso? É um pacto de diversão do laboratório? Hã? Você vai se apresentar à forma de vida ultima, espécie IDF-86. Desde o momento que o IDF-86 chegou no nosso planeta, começou uma campanha de destruição que襲ia que襲ia a natureza nativa de nosso todo o mundo. Lá, nosso time de pesquisar conseguiu capturá-lo antes de completar sua invasão. Uma vez que ele foi contém, nosso laboratório começou a estudar a capacidade de teleportação IDF-86, a capacidade de teleportação espacial. A pesquisa que colocou o trabalho para a tecnologia planetária warp-tecnologia que gostamos hoje. Tadinho! Nossa, o jorodinho todo escravizado, velho. Que horror! Mas, 30 anos depois da nossa pesquisa começou, o incidente de experimentos de warp-tecnologia ocorreu nesta atividade. Uma equipe se separou do espécie principal escapou no passado. Esse novo sub-espécie ainda se recuperou. Em tempos que o IDF-86 não mostrou as notícias de atividade. O que é isso? Olha a carinha dos barulhinhos e vocês viram esse com medinho. Corre! O que é isso? O que é isso? E aqui estamos! Vamos encontrar a espécie ultimada da vida espécie do IDF-86 do caralho a Elfling! Eu também acho! Ai gente, eu fiquei com preguiça de traduzir porque eu quis prestar atenção. Talvez no vídeo eu vou legendar? Não sei. Vai depender da minha boa vontade. Mas, cara... É a Elfling! Que isso? É a Elfling! Nossa! E um furry? E um furryzão, né? Nossa! Olha, muito bem! Isso aqui é intruso rosa! Isso aqui não é uma vista maravilhosa? Não! Gente, da onde que isso leãozão apareceu? Você não tá nem vendo o maioral na sua forma completa. Ele é incompleto sem a outra metade. Ah, a outra metade é a Elfling! Então se pá, a Elfling nem é do mal. É... Ela é só uma cobaia, tadinha. Nossa, tadinha. Agora eu fiquei com dó. Calma, a Elfling é o jogo inteiro. Calma, vamos esperar. É, há muito tempo atrás, o maioral garantiu às pessoas desse mundo um poder miraculoso. Essas pessoas saíram desse mundo, abandonaram esse mundo e entraram numa terra dos sonhos. É, uma vez que o escolhido, né? The Great One, estiver completo de novo, eu sei que ele também vai receber o seu poder miraculoso. Nossa, que bicho horroroso. É, Elfling feia. É, Elfling mesmo. É, só que feia. Feia, é. É, nós... The One's, The Left Me... Ah, tá. Nós, os que a galera deixou pra trás nessa ilha esquecida. Ah, agora entendi. Essa é a ilha esquecida. The Forgot é um End. Coitado, eles são os cagados, então. Ah, foram abandonados mesmo. Tadinhos. E agora o tempo finalmente veio. Ai, Tadinha. Ai, agora eu fiquei com dó dela, gente. A gente vai me tentar falar a Elfling. Tadinha. E aí o Carme putasso. É, isso mesmo. Essa criatura pequenininha aqui, ó. É o... É o que tava faltando. É a metade do escolhido. Finalmente, depois de todo o nosso planejamento e esforço, a gente consegue ajudar o grande escolhido. Ai, pela mão de Deus, eu vou matar esse grande escolhido. Ele é o boss. Ela completa a sua forma completa. Ou esse é o boss. Acho que os dois. Os dois são o boss. Nós sonhamos nesse momento por muitos anos. É... Se você... Se atrever a ficar no nosso caminho, Nós vamos destruir você. Ih, são dois. Só tenta, Furryzão. Só tenta. Agora eu entendi, porque todos os inimigos desse jogo são Furryz. É. Agora foi só o que eu entendi. O boss é o Furry. É o Furry maior? É o Furry principal? Sim. É o Furry principal. The Great One. Vem é você. Vem, Tigrão. Vem. É o Leão do Proerde? Vem. Igualzinho o Leão do Proerde. Ai, Leão do Proerde. É o final. Vamos lá. Que isso. Nossa, pôr até a minha visão. Não sei nem de onde que eu tava. Ai. Nossa, eu voei longe. Toma na sua cara. Toma na sua cara. É, Leão do Proerde. Vou batendo sem quando ele pula no Carbo. Toma na sua cara. Ai, ele tá pertinho. Ele tá pertinho. Tá pertinho. Fui. Vai, tô batendo ele. Vai, vai, vai. Isso, arrasou, amor. Tô batendo a perninha dele. Droga. Ficou putinha. Ficou putinha. Agora eu vou começar a pular igual uma pelereca. Toma na sua cara. Antes que você me ataque. Ai. Eu tô te ataca atrás dele, ó. Ai, olha que jogado. Ai, o xixi, xixi, xixi. Tá de vídeo. Ai, me jogou lá atrás. É, peraí. Ai, suga. De volta. Não, tudo bem, Leão. Quase nada, não sou. Não. Nós vamos focar. Ah, meu Deus, cara. Que horror. Vou calar a boca, porque, né? Leão do Proerde. Vai, Deus. Já deu. Morreu, 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 morreu. Agora eu prometi que a gente não tá contra a escolhida, né? É. Ai, vai quebrar o vidro dela. Gente, isso me lembra muito Gears. Ah, tem o Leão doce também? Não. O Leão não. Tem o Elflyn? Não, a Elflyn também não, mas esse laboratório satânico tem. Vamos salvar a linha. Ai, que bonitinha. Tudo bem, Elflyn. Você ganhou meu coração no final do jogo. E a gente não vai matar o escolhido? Calma, ele não vai se reagir. Ele tá olhando pra gente agora. Nossa, o Leão todo pombado, né? Você se atreveu. Você se atreveu. Nossa, plano arruinado, plano importante. A gente precisa de mão de obra, abrir um vórtex, sei lá o que mais. Vários erros, gente. O Leão do Proerde, ele ingeriu algumas toxinas. Tá grime. Ele não formou no Proerde. Planejamento cuidadoso, agora desperdiçado. Foi tudo pra água abaixo, tudo cagado. Tudo precisa ser consumido. Gente, credo. Elflyn, sua irmã gêmea, ela é feia. Ela é esquisita. Ela vai ficar bonita agora. Será? Vai ficar igual a Elflyn. Só que grande. Vem. Tadinhos. Ah, eles vão ajudar a gente agora. Não vão não, amor. Eles odeiam a gente. Porque eles vão ser consumidos também. Mas eles são... Olha lá. Eles são os esquecidos. É, mas eles vão ser consumidos. Coitados. Bem feito, aí sobrou. Que nojo. Nossa, gente. Kirby tem uma lore esquisita, né? Olha lá. Até o leãozão foi consumido. Gente, o leão do Proerde depois de ingerir alguns produtos ilícitos. É por isso que o leão do Proerde fala pra você não usar droga, gente. Senão você vai ficar assim, desse jeito. A gente pega isso aqui? Aham. Ah, é o Flin tá tentando ajudar a gente a escapar. Eu tinha que te dar Bzinho. Fofo. Pra recuperar sua vida. Essa tela de loader aí, tá me dando medo, gente. Gatilho. Né? Será que a gente tem que sair correndo? Achei que essa roupinha do Carbo super combinou. Sim, super. Né? Uma coisa meio futurista, assim, meio tecnológica. Agora a gente vai ter que fugir. Satanás vai sair correndo. Leão do Proerde. É porque o leão do Proerde também foi consumido, né? Foi. Ai, que horror! Efecto fogo. Gente, você tá me lembrando Resident Evil. Não, tem que matar. Tem que matar? Ou tem que sair correndo? Tem que matar. Ai, 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 amor. Tem que sair correndo. Então a gente pode sair consumido. Tem que sair correndo, tem que sair correndo. Mas como a gente vai matar? Ai. Ai. Aí, ó. Aí ele parou. Só consegue matar. Isso, você consegue, assim. É por isso que esse Ranger é tão roubado, gente. Ai, eu tô consumido. Eu tô consumido. Eu tô lá dentro. E ele também tá sendo consumido, ó. Ele também tá sendo consumido, ó. O jogo rodando a dois prêmios, ó. O jogo rodando a dois prêmios. Ah, eu já sei matar ele. Corre, corre, corre. Eu não vou morrer. Corre. Você pode também carregar seu poder, amor. Igual eu tô fazendo. Não, mas eu não posso parar. Tem que sair de parar, né? Então, é. Eu também. Por enquanto, a gente só... Sai, meu filho. Você vai ser consumido. Você pode tirar nele. Aqui, ó. Agora a gente carrega, entendeu? Ah, ótimo. É a nossa chance de matar ele. Olha lá. De novo. Toma. E corre, corre, corre. Ai, eu sou meu. O jogo rodando a dois prêmios. E agora... Pá. Ai, então volta, volta, volta. Dodi, 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 dodi. Ainda bem que a gente... Com duas vidas. Aham. Se você quiser usar o Maxi Tomate, você fala, tá? Tá. Por enquanto, não. Não, a gente pode usar se quiser agora. Ai, ai, coi. Tô rodando dentro dele. Vou matar, matar, matar. Matou. 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 Ele é muito feio, amor. É horroroso. Gente, isso aqui, pra mim, tinha que ser a campanha do Pro-Edge. Super efetiva. Olha. Ó, querendo consumir o cargo. Ai, consumiu o Elf. Ai, consumiu o Elf. Forma o final dele agora. Nossa, gente, chega. Isso tá me lembrando que o cargo está a Alice, que o boss não termina nunca, você lembra? Que o boss não termina nunca, você lembra? Que o boss não está a Alice, é tipo, que tem 300 formas. Agora foi o final no laboratório de cima. Bora. Bora, o Kirby tá putaço, viu? Vamos salvar nossa queridíssima Elf. Gente, eu tô amando. Ai, gente, sério. O final de Kirby, maravilhoso. Ai, machim tomate. Olha, eu falei o que é errado. Um bezinho. Não tem música, não tem nada. Tem um grande breu. Será que eu continuo com esse? Eu tô gostando muito. Acho que vale a pena. Mas a bomba também é muito boa e o fogo também. Você acha que eu mordo? Eu continuo. A bomba é boa, né? Porque a boa segue, né? É. Ah, mas eu acho que eu vou continuar com o Ranger. Nossa, ele tem todos os poderes. Será que você está tomando a decisão mais sábia? Ah, acredito que... Não, eu vou pegar a Fleurina, então. Pega a Fleurina. Gente, no fim do mundo tudo é silêncio. Olha. Nos poderes acabando. Ah, é verdade? É. Olha isso. Vamos lá. Ele ponta. Resident Evil todo, gente. A batalha com o Nemesis, né? O final de todos os Resident Evil terminam no topo do prédio. Com o bicho verde em cima. Verde bebê. Parece a praga de Resident Evil mesmo. Ah, vai estar mudando de cor. Que coisa rolar. Brau leãozada. A Elfling, né? A Elflauna. Olha, que bonito. Parece um pokémon. Ultimate Life Form. Factor Elfless. Nó. Gente. Ai, já vai passar muita raiva. Gente. Ai, já vai passar muita raiva. Como que mira nessa senhora? Essa senhora do destino. Não vai ficar... Ui. Tem que ficar desviando enquanto isso. Eu imagino. Porque ela está lá longe, tipo assim. O que a gente vai fazer? É, não tem como. Por enquanto a gente não tem como. Só desviar, tipo assim. Nossa, para de me dar de pó. Ai, eu vou. A bolinha dele. Ai, ó. Olha lá. Agora... Toma. Pode carregar mais, hein? É, eu não consegui. Olha lá. Eu não tenho tempo. Nossa! É, amor. Você vai ter que ir acostumando com esse tipo de coisa. Porque ele fica lento, né? E eu teleporto para você. Toma. Boa, boa, boa. Ela ainda fugindo do poder. Olha que inferno. É, não. Ela é terrível. Ai, meu Deus. Vou bater nela aqui. Vou tentar desvirar. É o... Radicamente. Escapa, 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 escapa. Ah, ela está mirando no C, não é? É, o que está acontecendo? É, o que está acontecendo? É, o que está acontecendo? É, o Flynn. É, o Flynn. Eu estou amando. Continua mirando no World of Z. É, o Flynn. Nós éramos amigos, é, o Flynn. É, o Flynn. Acho que está mirando em todo mundo. Foi só porque eu falei que você é um homem inútil? Nossa, sacanagem. Durante... Antes de você ter sido sequestrada? Ah. Volta, vem, vem, vem. Eu não estou conseguindo usar meu poder. Ah, mas eu estou. Péssima escolha. Eu estou. Eu estou conseguindo. Nossa, pronto. Esse saio divino. É, você viu, né? Que está saindo dos raíos divinos. Aham. Lanças divinas. Aham. Forma final. Caraca, véi. Oh, louco. Muito louco. Meu Deus. Meteoros da paixão. Meteoros. Ai. Sai, Lua, Santana. Sai. Ai. Não. É só, olha lá. É só fugir do... Da sombra dele. Da sombra. Não que isso seja fácil. Gente. A meteora está me levando. Gente, isso aqui está pior que Resident Evil. Meu Deus. Também é louca. Merda. Perturbada. Perdão. Oh, Elfley. Está perturbada, né? Oh, Elfley. Está muito perturbada, Elfley. Eu não consigo fazer nada, por enquanto. Olha a música. Toma. De longe eu boto mais. Ah, mano. Mas eu vou carregar o meu poder para te atacar se sombra. Vai se ferrar. Ah, eu tenho que achar a verdadeira Elfley. Essa daqui, ó. Ela está recuperando vida. Não, não, não. Não deixa, não deixa. Não vai, não. Isso, boa, amor. Boa. Não vai mesmo, safada. Agora que eu entendi o que ela estava tentando fazer. Safada. Filha da mãe. Oh, meu poder. Está achando que você é quem? Não é? Que mundo. Nossa, aí tem uma lancinha nela. Eu estou muito otário. Não, vamos combater. Bate na Elfley. Eu estou tentando. Carrega, carrega. Foi. Foi, ótimo. Vai morrer, vai morrer. Nossa. Olha, Elfley, você está... Gritinho de morrer, Elfley. Pelo amor do universo. Tadinha, não é a Elfley. É a função da Elfley. Olha, Elfley, eu vou fazer uma coisa. Cuidado. O que você vai fazer? Isso aqui, ó. Machine? Por quê? Só para tirar a onda para a cara dela. Agora a gente mata ela assim. Trouxa. Forma final. Efecto, Elfley. Ai, que bonitinho. A gente tem que salvar a Elfley. Malfo, suga ela. Isso. Oh. Loco. Caraca. Arranca a Elfley dela. Nossa, lança, lança, lança. Vai, 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 vai. Muito louco. Muito louco. Bonitinha. A Elfley não me dá as contas. A Elfley não me dá as contas. É linda. Entendeu? Sim. Não se transforme. Você não precisa da sua imagem do mal. A Elfley só teve importância no final, literalmente, né? Ai, derretida. Morra, libélula feia. Ela parece muito pouco. Não morreu. Ah, ela vai devolver a vida para todo mundo. Ah, vai. Gente, se vocês estão achando o Kirby viajado, galera, é porque vocês não viram os outros jogos. Nossa, que poder incrível. O que ela estiver tentando fazer vai ser bem ruim. Jura, Elfley? Fofinhamente ruim. O que é, Kirby? O que foi? Ah, estrela. Ah, isso é a sua casa, né? Olha lá. É, é a sua casa. É o planeta Popstar. Vai destruir o planeta. Oh, não. Ela está puxando um Popstar daquele vórtex imenso. Ela quer que o seu mundo colhida com esse. Meu Deus, Elfley. Olha, que safada. A gente tem que pará-la. Mas como? Mal foi só. Suga a Elfley de novo. Aí o Kirby vira aquela... Suga o caminhão. Ah, não. Sério? Caminhoneira. Mano, o Kirby caminhoneira? Isso. O Kirby. Vamos sugar o caminhão. É. Como sugar o caminhão vai resolver, eu não sei. Também não sei. Vamos cobrir agora. Gabo, nu. Gente. Genu, amor. Agora o negócio me ficou louco, hein? Olha, o melancinha está com a coisa diferente, olha. Legal. A música. Tem que correr, hein? Muito doido. Olha os bichos. Olha os bichos satânicos. Não, terrível. Olha, véi. É os pedaços da terra. É, é, é. De popstar. Tadinho. Olha. Ah! Não! Perdão, gente. Eu fiquei muito emocionado. Eu fiquei muito emocionado. De novo. Eu fiquei... Não, mas agora... Agora era pra ser. Olha lá. É o que eu tenho que desviar, na verdade. É o que eu estava acostumado a só bater de frente. Ei. O rajadão. Caraca, mano. Que legal. Olha. Ai, gente. Nintendo sabe como finalizar um jogo, né, amores? Caramba, você finalizou. Putz. Olha, que foda. Nossa. Chegando, chegando, chegando. E o Switch vai morrer até lá. E o Switch vai danar um frame ao jogo, gente. O Switch vai morrer. Olha. É, o que transformar no caminhão vai adiantar, eu não sei, né? Olha a cara dela pra gente. Ela deve estar pensando, ó, que porra é essa? É, que trouxa. Que porra é esse caminhão vindo na minha direção? Vamos lá, Curbo. Ah, isso é cutscene. Ah, eu acho. Ih, aí, ó. Vai, vai, Curbo. Vai, 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 vai. Quick time do jogo do Curbo? Oi, ok. Oi, tem a primeira volta. Agora, quick time. Mãe? Gente, quick time. Chocado. Teria errado. Olha. É muito Pokémon, gente. Cara, gritando. Vai, vai, vai. Véi, batalha final de Baldo no Harry Potter. É a mesma coisa. Caminhão Curbo contra Elfling do mal. Olha. É o filho do bem. Tá dando upgrade no caminhão. Ei. Tô com o Nitro. Gente. Oh, 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 oh. Eu ia de uma coisa, né? Vai, Curbo. Ah, é fácil também pra me ajudar. Poderar mais. Não sei, né? Vai, Curbo. O poder é mais de 9.000. Pronto. Aí, ó. Como o caminhão pode salvar o mundo? E como isso afeta o caminhão? Como isso afeta o Curbo, gente? Acabou caindo. Como isso afeta o Bandana World. Acabou. Podia ter um mundo extra no mundo do Curbo, né? Possivelmente é isso. Ia ser muito legal. Agora a gente tem que só apreciar a cena. Que lindo. Com certeza uma cutscene que não está sendo renderizada no Switch. Não tá. É um filmezinho. Esse é o Planeta Popstar? Todo cagado? Sim, Curbo. Na verdade, a Elfling tá falando que o Curbo sabe que o Planeta tem, né? É verdade. Tá sendo consumado, ó lá. Tá tudo sendo puxado. Olha, a Elfling. A Elfling vai se sacrificar para salvar o Planeta Popstar. Não faz nada que obrigação. Fecha, Curbo. Inútil. Eu preciso fechar a conexão entre os mundos. Fecha, Elfling. Vai lá. Tchau, Elfling. Pude seu corpo para fechar. É, puxar todo o poder que eu tiver. Ela é bonitinha, né? Nossa, a Elfling nunca falou que tinha poder. Ela é poderosíssima. Ei, Curbo. Obrigado por... Ah, não! Ah, não! Eu que não tinha chorado! Ah, não! E a gente vai aqui metendo o pau na Elfling, né? Tadinha. Ah, não! As lágrimas dela vão crescer árvores. Ela se sacrificou para salvar o Planeta Popstar. Ai, que bonito! Ah, não! Elfling! Você acabou de falar que ela era inútil? Elfling! Você vai chamar ela de inútil agora, te chamar por ela. Desculpa, Elfling. Que hipopótama! Hipotermia! Ai, voltou! Uma luzinha? Seria? Brilho de esperança? Ai, agora eu fiquei curioso. O momento da morte da Elfling. Para! Para! Não, a Elfling não morreu. Ela voltou como sendo a temporada do Fortnite. Entendi. Mas é que não, esse aqui é realmente. É ela voltando. É a luzinha que ele vê. Então. É. Que bonitinho. Ai, cara. Gente, que jogo lindo. Nossa, que jogo lindo. Todo mundo festejando. Tem até os boss. O boss feio. Todo mundo feliz. Os furry. Todo mundo hipopótamo, né? É. E no final, tudo termina em pizza, gente. Essa é a grande mensagem desse jogo. Eu amei. Ah, claro que eles não iam matar o bicho. Colocar o bicho morrendo, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, tá. Ah, é a... É a casinha do campo. Ah. Ah, que coisa linda, gente. Meu Deus, eu amei esse jogo. Acabou. Que jogo perfeito. Caraca. Galera, essa foi a nossa série de Curbo. E a ilha é esquecida. Mano, e aí? Quer fazer suas considerações? Ó, gente. Que jogo gostoso, então. Que jogo lindo. Que jogo. Eu sabia que no final ia ter uma viajada. Porque, gente, se você não é familiarizado com os jogos do Curbo, o Curbo sempre viaja no final. O final dos jogos do Curbo, gente, é sempre isso. De temporal, colidino e galáxias e bichos satânicos. É sempre assim. É sempre assim. Nossa, esse não foi diferente. Eu amei. Ah, não. Nossa, gente. Muito fofo. Perfeito. Eu adorei as fases. Acho que não teve nenhuma que eu não curti. É, não. Tem aquelas que são mais chatas. Todas. É, tem umas fases que são mais divertidas. Ah, gente. Mas é isso que faz um jogo, né? Um jogo não é 100% maravilhoso. Sempre tem aquelas fases que você fica... Ai, que fase chata. Sim. Mas até essas fases eu me diverti, sabe? Achei muito legal. Adorei os poderes do Curbo. Adorei todos os Malfus. Eu achei muito legal. Eu fiquei querendo mais, na verdade. Você queria encher mais sua boca? Eu vou ser muito sincero com você, amor. E com vocês, gente. Eu queria... Eu tava muito esperando no final o Curby fazer um Malfo da Elfling. E ele se transformar na Elfling. Ou alguma coisa do tipo. Eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando nesse momento. Eu achei que ia acontecer. Mas eu esperava um caminhão, né? É. Eu esperava um caminhão. Não sei se foi anticlima... Não, não vi, não. Não sei se foi anticlima... Até mesmo porque aí sim seria spoiler, né, gente? Que é o final do jogo. Você achou que foi meio anticlimático esse caminhão? Eu gostei. Eu achei que foi divertido. Foi engraçado, né? É, divertido. Acho que ninguém tava esperando que o copio saia o caminhão, né? Tipo assim. Gente, eu gostei demais. Vamos falar do copio do jogo. O que você achou? Nossa. Teve hora que me encheu o saco. A hora que eu teleportava. Sendo o Wattledger. Porque às vezes eu tava no momento de desviar, ele me teleportava pra cima do seio e o bosta tava te atacando. Aí o trailer atacava. Ah, e você tomava, sendo que você não tinha nada a ver com isso, né? Nada a ver com a história. Caramba. Isso eu não gostei. É, gente, assim... Em comparação a outros jogos da Nintendo, que a Nintendo disse é co-op, Mario Galaxy, Bowser Fury, Mario Odyssey, que perdoe, não faz nada. Esse aqui é muito bom. Então, achei que o co-op funciona, sabe? O Wattledger, ele tem um moveset diferente. Dá gostinho de jogar com o Wattledger. Eu gostei de jogar com o Wattledger. Mas ainda um bom co-op, não. Você vê que o jogo, ele foi pensado só no Kirby, sabe? Tanto é que os desafios são só quanto o Kirby. É, tipo assim, tem umas partes, uns closes, uns ângulos de câmera que o Wattledger ficou com Deus, sabe? Tipo assim, o Wattledger tá na cena, mas mesmo assim ele é teleportado. Essa parte do boss, eu nem tinha prestado atenção, na verdade. Acontece. Que tu é teleportado no meio da cena e toma hit por um nada, tipo assim. Outra coisa que eu também não gostei muito, aquele... Acho que dá emoção, mas acho que atrapalha um pouco. A hora que a câmera fica lenta. Você faz o negócio, mas eu não tô fazendo. Mas o Wattledger não tem nada a ver com isso, né? Aí o Wattledger fica... Vamos ver o pós-jogo. Ah, claro, né? Que esse inferno... O bicho não foi consumido e morreu, não? É o bicho do Pro-Air de Amor. Continua! Vai ter o 2? Ou o pós-mundo, né? Ou pós-jogo. Quer ver? Ai, que lindo! Vamos entrar, gente? Vamos. Continuar, continuar, copo aqui. Bonitinho. Eu tô muito ansi... Ai, que fofo! E aí, as novidades do pós-jogo? Ai, abriu o 4. Caramba! Essa eu não tava esperando. É, da parte final. É verdade, né? A bandinha, pra gente dar dinheiro pra eles. Que bonitinho! É uma live. Ah, você pode escutar... A música, a gente vai colocar. Você pode escutar... Live é porque tá ao vivo, né, amor? Caraca! Debra o pós-poderes. E mais... Qual? O King de Diddy ali. É! Você quer aumentar o poder de uma habilidade copiada? O Wattledger. Você pode aumentar o poder da habilidade. Você pode botar mais poder, entendeu? Pode ficar mais poderadona. A Claroline. Os bós agora ficaram do bem, né, gente? Os bós agora são amigos. Ei, olha! A Claroline, ela tá visitando a nossa cidade. Não sei qual motivo, não sei, né? Ela parece um pouco... Ela tá um pouco triste. Ela tá um pouco chateada. Ah, você tá pensando o mesmo que eu tô pensando, Kirby? Não, Elflin. Quando as coisas finalmente te acalmaram e os animais vieram celebrar conosco, o Leongard desapareceu. É o Leão do Proerde. Eu tenho certeza que a Claroline, ela tá procurando... Ah, porque é um casalzinho? Não, porque são... É, pode ser. Amizade? Amizade. Ela talvez possa ter achado alguma coisa. Ah, e lá vem. Ela vai falar. Vamos lá. Lá vem. Mas eu quero ver a bandinha primeiro. A bandinha. A bandinha. Aham. Tá, vamos colocar a primeira? É a multa principal, né? É. Tipo a música tema, né? É. Aí fica tocando. Ah, dá pra dar corjeta. Não, dá muito. Não, dá muito. Eu quero dar mil pra ver o que acontece. Não, a gente não tem mil. Tá, vou dar por enquanto 20. Mas vocês merecem todas as amagranas do mundo. O Arudis são lindos. Gente, então, na verdade, esse episódio já acabou. A gente quer continuar a série. Na verdade, nossa série terminou. Mas a gente quer continuar igual o Donkey Kong, que vai ter o pós-jogo. A gente vai fazer os episódios bônus. Esse aqui também vão ter os episódios bônus pra mostrar todo o resto do pós-jogo que tem a oferecer. Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui com a nossa série. Se vocês estão curtindo, se vocês gostaram... Tem muita coisa pra fazer. Se vocês curtiram, gente, e querem continuar vendo os episódios bônus, não esqueçam de deixar o like muito importante pra gente. Importante pra avaliação do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da série. Quais jogos vocês querem ver a gente jogando junto. Eu, por fim, o Marcelo falou basicamente tudo que eu tinha pra falar. Eu amei o jogo também. Nossa, pra mim, é um dos melhores jogos do Kirby. Perfeição. Já feitos, o co-op deixou a desejar. Me pegaram os pontos. Mas eu gostei. Gostei bastante. Pelo menos é um co-op melhor do que os outros jogos que a gente fala. Que são co-op, mas não são, né, gente? Beijos. Obrigado. E a gente vê vocês nos episódios bônus. E numa próxima gameplay. Eu fui! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti